Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Eu vi algumas coisas que parecem que existem resultados bem positivos quando você mistura vacinas, mas eu não pesquisei a fundo, então vamos descobrir. O que se sabe até agora sobre a combinação de vacinas contra o coronavírus? Desde temores de efeitos colaterais adversos que levaram alguns países a limitar o uso de certas vacinas, como foi o caso da AstraZeneca e alguns países da Europa e da África, se não me engano. Bem como falta de suprimento para produzir vacina, que está causando atrasos no fornecimento. Como uma solução parcial para esse problema, uma opção seria combinar diferentes vacinas. A maioria das vacinas requer duas doses. A isso se dá o nome de vacinação heteróloga e não é novidade, de fato. Já se faz, por exemplo, mistura de vacinas para tentar combater o HIV, o vítido da AIDS. E pesquisas realizadas até agora com algumas vacinas contra a Covid-19 mostraram que trocá-las não só é possível, como em muitos casos é até recomendado. Isso é o que eu tinha ouvido falar mesmo por cima. De acordo com esses estudos, combinar elas não só dariam um impulso significativo ao esforço global de vacinação, mas também poderiam oferecer melhor proteção contra o coronavírus. A vacina mais estudada em combinação com as outras até agora foi a AstraZeneca, que foi uma vacina que teve a questão dos coágulos, que eu já fiz vídeos a respeito aqui, lá no Nunca Vim Cientista, etc. Mas, basicamente, é um caso raro, nem está 100% relacionado ainda com a vacina, mas muitos países optaram por redistribuir o uso de AstraZeneca para grupos que não tenham problemas com coagulação. Fizeram um estudo de combinar a AstraZeneca com o Pfizer em 850 voluntários com mais de 50 anos de idade. E é interessante porque essas duas vacinas usam estratégias muito diferentes. A AstraZeneca é uma vacina de vetor viral, onde você coloca o material do vírus dentro de um outro vírus que é completamente inofensivo para a gente. E aí você coloca a vacina com esse vírus inofensivo contendo o material do coronavírus, você coloca aí na vacina, inocula no paciente e isso vai levar à imunização. A Alpazcap Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro, que contém as instruções para fazer uma proteína, no caso, uma proteína do SARS-CoV-2. E daí só as próprias células vão fazer essa proteína e essa proteína vai ser reconhecida pelo seu sistema imune, etc. Quando eles fizeram a primeira dose de AstraZeneca e a segunda dose de Pfizer, eles geraram uma vacinação ainda melhor do que se fosse duas doses de AstraZeneca. Pelo menos em termos de produção de anticorpos e de células T, que são células imunes que vão efetivamente matar invasores. E usar a Pfizer primeiro e depois da AstraZeneca também foi mais eficiente do que usar a AstraZeneca duas vezes, mas não tanto quanto o contrário. Duas doses de Pfizer, por sua vez, gerou mais anticorpos do que essas misturas. Porém, o uso da AstraZeneca primeiro e depois da Pfizer gerou uma resposta mais forte das células T. Então, ainda que a duas doses da Pfizer gera mais anticorpo, mas misturar parece dar uma resposta celular mais interessante. E ainda tem muita questão no ar sobre o quão importante é a imunidade celular contra a questão da Covid-19. Meu palpite baseado no que eu li é que é considerável. Eu acho que o pessoal tem tido um fetichismo com contagem de anticorpo que simplifica um pouco demais as coisas. Outros países que realizaram seus próprios testes chegaram a conclusões semelhantes. A Espanha já começou a combinar AstraZeneca e Pfizer e também mostrar a eficácia dessa mistura. Foi um estudo com 676 pessoas, interessante também. E misturar uma dose de Pfizer com uma de AstraZeneca, primeira Astra, depois Pfizer, gerava o dobro de anticorpos quando comparado a duas doses de Astra. Novamente, reitero, número de anticorpo não é a única coisa que a gente tem que olhar quando a gente está falando de imunidade. Mas não deixa de ser algo interessante. Principalmente com a imunidade a curto prazo, o número de anticorpo é muito legal. É muito importante. Resumindo, combinar AstraZeneca com Pfizer parece ser só sucesso se você ia tomar duas doses de AstraZeneca instead, no lugar disso. Ao passo que combinar, tomar duas doses de Pfizer gera alguns efeitos melhores do que combinar, só que combinar gera alguns outros efeitos melhores. Então, precisa descobrir o que seria mais importante, mais interessante. Aí é misturando as vacinas que não tem aqui no Brasil, então nem vou perder muito tempo nisso. Mas o que está dizendo aqui, basicamente, é que misturar vacinas, principalmente com estratégias vacinais diferentes, com plataformas diferentes, parece ser o negócio. Ah, interessante. O que eles estão dizendo aqui, é que como você, vacinas de vetor viral, quando você dá a segunda dose, pode ser que o corpo reaja contra o próprio vetor viral. E daí você meio que destrói a vacina antes dela ter o efeito que ela precisaria. Pelo menos em parte, né? E talvez por isso, misturar as plataformas da dose de reforço, da segunda dose, reduza esse problema e, portanto, aumente a eficácia. Que legal! Só que ela também alertou, a profissional aqui envolvida alertou que é importante verificar a segurança disso, já que é a primeira vez que a gente está usando uma vacina de RNA mensageiro. Mas, ao que tudo indica, parece ok. A Sputnik V também é uma vacina de vetor viral. No caso, ela usa um vírus humano enfraquecido, em vez de usar um vírus de panzé, né? E isso está levando alguns especialistas a concluírem que talvez seja possível trocar a Sputnik V com a AstraZeneca e que a Sputnik também, talvez, seja benéfica, também se beneficie, perdão, dessa segunda dose com uma plataforma diferente. Seja Pfizer, qualquer outra coisa assim. Ah, ok. A Sputnik V, ela por si só já é uma vacina heterogênea. Porque a dose da AstraZeneca, vem um potinho AstraZeneca e você pega dali e enfia na pessoa, seja a primeira ou a segunda dose. A dose da Sputnik V, pelo que está falando aqui, ela é feita diferente a primeira dose e a segunda dose. Elas são doses diferentes. Então, vem no potinho Sputnik V dose 1, Sputnik V dose 2. Isso adiciona uma complexidade, o que está, inclusive, levando a alguns atrasos na produção e na distribuição. Mas adiciona o fato que ela meio que já vem com uma heterogeneidade pronta que aumenta, por assim dizer, aumenta os efeitos que ela vai ter. Interessante. E aqui eles estão falando que talvez misturar vacinas, fazer esse tipo de coquetel, seja particularmente interessante para combater as variantes como a Delta. E tem um imunologista francês aqui também falando que ele acha que combinar vacinas vai dificultar a circulação de variantes. E, como já se está falando, existe a possibilidade de a gente vir a aplicar terceiras doses de vacinas no futuro. E que, nesses casos, pode ser que seja interessante e até preferível aplicar uma vacina diferente da que as pessoas tomaram nas duas primeiras doses. Também ressaltaram, porém, que misturar vacinas produz mais efeitos colaterais de curto prazo, como calafrio, dor de cabeça, dor muscular. Ah, meu irmão, caguei! Se vai me deixar mais imune, pode vir a febre que quiser. No Brasil, ainda não há definição sobre o reforço vacinal, mas tanto o Ministério da Saúde quanto o Instituto Butantan avaliam e consideram essa possibilidade. Segundo essa reportagem da semana passada, se não me engano. A atualização. Na verdade, o governo já liberou, sim, uma segunda dose de Pfizer para quem tomou a primeira dose de AstraZeneca. Porém, essa liberação não é também, ao Deus dará, a casa da mãe Joana. Elas restringem as situações de exceção, onde não for possível administrar uma segunda dose da vacina que a pessoa tomou originalmente, no caso, a AstraZeneca. Ou seja, se você tomou a AstraZeneca e daí você voltar no dia da sua segunda dose e o posto estiver sem AstraZeneca, em vez de mandar para casa, eles estão liberados agora a te dar Pfizer. E, além disso, agora o Ministério recomenda que mulheres grávidas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca tomem a segunda de Pfizer. Esse é o único caso no qual eles efetivamente vão propor essa troca de vacina. Ou seja, está liberado fazer vacinação heterológica no Brasil para esse caso em específico, de primeira dose AstraZeneca, segunda dose de Pfizer, mas não está sendo instituído como política preferencial. Que é o que daria para argumentar que esses estudos atuais estão indicando que talvez seja uma boa ideia. Mas eu também não vou criticar duramente as autoridades brasileiras por optarem por ser mais cautelosas nesse sentido. Em julho, o Ministério da Saúde informou que vai iniciar um estudo para avaliar na cidade uma terceira dose e também vai verificar se dá para trocar a Coronavac por outros imunizantes disponíveis aqui no Brasil. Resumindo, pegando o que eu li aqui nessa notícia que envolve vários estudos e várias coisas, me parece que é interessante sim misturar doses de vacina. O Brasil ainda não está fazendo e a cautela é razoável. Não acho que o Brasil esteja sendo atrasado nesse sentido. É complicado se fazer mudanças com vacinas. Mas isso me dá esperança de que em breve, talvez a gente tenha uma definição mais legal sobre isso e de que talvez misturar a vacina seja o passo para o futuro. Principalmente para quem tomou a Astra, que é o meu caso. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralscientifico.gmail.com eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é, ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!